Fala galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo dessa vez aqui Tô aqui na casa do meu clima Mostrando aqui pra vocês o quebra-cabeça que a gente tava montando Silêncio, véi Mostrando pra vocês aqui o quebra-cabeça que a gente tava montando Como vocês podem ver Daqui a caixa Vocês não podem estar enxergando direito Mas aqui, ó, a caixa é essa Tão vendo? Dos vingadores, me lembra? Se vocês tiverem vendo Deixa eu colocar aqui pra dentro pra vocês verem Como que a parada funciona, beleza? Então, estamos aqui, ó Deixa eu colocar aqui pra dentro, beleza? Aqui tá aqui a caixa do Capão América Dos vingadores, ele também aqui nós já ajudou A montar ele aqui, ó Ele tá bem aqui trocando o jogo, colocando o Xbox aqui Não sei o que tá colocando Mas enfim, vamos aqui pra parte aqui O principal artista Também que me ajudou, também foi o meu clima aqui Que ele participou em outros vídeos comigo Como desafio com meus funilhos Vamos lá então, mostrar aqui pra vocês aqui Se não der pra enxergar, galera Eu mostro em outros ângulos, beleza? Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês Olha só eu Eu sei que não dá pra ver direito, mas olha Olha só isso Olha só isso Terminando aqui, ó Olha aqui, ó Acho que dá pra ver Pode ver, ó Pode ver que ainda tá colado Acho que vocês já estão conseguindo ver Olha, ó Vai fazer um quadro com isso daqui, ó Ó, tá coladinho, ó Vocês podem estar vendo Coladinho Então, galera É... Próximo vídeo É... A gente montou, né? Muitas coisas Sei lá Se vocês não estiverem me vendo É porque tá difícil Arrasa um pouquinho pra cá, Fitrana É, porque tá muito sol aqui Tá muito escuro também É porque a gente tá na área Área de fora aqui Que dá pra ver todo mundo Beleza Então, gente, aqui Como vocês podem ver A paisagem tá lá fora Beleza? Então, vamos lá, então Como vocês podem estar vendo aqui, ó Está aqui Como vocês podem estar vendo Aí embaixo Aí em cima, aí, ó Beleza? Aí, ó Olha aí, ó Como vocês podem estar vendo Então, beleza, galera? Se vocês tiverem gostado É... Compartilhem esse vídeo Que vai estar me ajudando muito Vamos ver aqui Algum... Algum... Vou gravar aqui um vídeo Aqui pra os moleques Jogando Lego Batman Muito bom E os jogadores são eles aqui Que não estão olhando pra câmera Olha pra câmera aí, ó Vamos lá Então, se vocês gostaram desse vídeo Deixa o seu like Que vai estar me ajudando muito Eu sei que o vídeo não ficou muito bom, né? Porque tá muito difícil De enxergar aqui Deixa eu ver se eu consigo colocar Pra ver pra vocês Deixa eu ver Tá difícil Deixa eu ver se dá pra ver Acho que agora dá pra ver, né, galera? Pronto? Beleza? Então, vocês estão vendo aí Demorou muito pra montar esse aqui Porque é grande mesmo, né? Então, se vocês gostaram desse vídeo Deixa o like Favoritem Então... Falou Fui 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 Fui